Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de hoje no Mundo Militar. Neste vídeo falaremos sobre os planos de Putin para desestabilizar, invadir e ocupar a Moldova. Recentemente, no início de março, surgiram documentos alegadamente oriundos de gabinetes próximos a Vladimir Putin, detalhando um plano para derrubar o atual governo moldavo e substituí-lo por um governo pró-russo. Os documentos, cuja veracidade não pôde ser oficialmente comprovada, descrevem uma espécie de passo a passo, visão da transformação da Moldova em um estado fantoche russo. Mas por que Vladimir Putin teria tanto interesse em transformar aquele país em um estado satélite russo? O principal interesse estaria relacionado com a localização do país, estrategicamente posicionado entre a Ucrânia, que está sendo invadida pela Rússia, e a Romênia, um estado membro da OTAN. Se a Moldova se transformar em um estado fantoche russo, controlado indiretamente por Moscou, mais ou menos como acontece hoje com a Bielorrússia, Putin terá uma base de operação muito importante para a sua invasão da Ucrânia, com o potencial de abrir uma nova frente de ataque a partir do oeste, tal como fez a partir da Bielorrússia, só que do norte. E estará muito bem posicionado para pressionar a OTAN, mais especificamente a Romênia, um importante membro da aliança no Mar Negro. Temos também que recordar que a Rússia já tem uma forte presença na Moldova, com Moscou ocupando militarmente o leste daquele país, uma região conhecida como Transnistria. No início dos anos 90, logo após o colapso soviético, grupos comunistas moldavos que não aceitaram o fim da União Soviética, se revoltaram contra o governo. Com essa revolta sendo apoiada pela Rússia, na época governada por Boris Yeltsin, que enviou para aquela região um forte contingente militar, garantindo a vitória dos revoltosos, e o estabelecimento de um estado separatista não reconhecido internacionalmente. Desde então, a Rússia mantém na Transnistria um número estimado entre os 1.500 a 2.000 militares, fortemente armados e abastecidos com grandes depósitos dos tempos soviéticos. A queda do atual governo moldavo, liderada pela presidente pró-ocidental Maya Sandu, aumentaria consideravelmente a força militar russa no oeste ucraniano, o que poderia levar à abertura de uma nova frente na invasão russa da Ucrânia. Mas como Putin planeja desestabilizar, derrubar o governo e assumir o comando daquele país? De acordo com aqueles documentos, que volta a frisar, não tiveram a sua origem confirmada oficialmente, a primeira parte do plano russo já está em andamento, envolvendo fortes manifestações antigovernamentais na capital do país. Desde outubro de 2022, que as manifestações em Moldova aumentaram de tom, alcançando um nível nunca antes visto agora em março de 2023, com o governo moldavo acusando a Rússia de estar fomentando essas manifestações. De acordo com o governo de Maya Sandu, Desde o início da invasão russa da Ucrânia, entraram na Moldova centenas de cidadãos russos, todos eles homens entre os 25 e os 50 anos, muitos deles com ligações ao governo e ao serviço secreto russo. Homens que, de acordo com a presidente Sandu, estão na Moldova para incitar protestos antigovernamentais para desestabilizar o seu governo. Com o governo desestabilizado, o próximo passo no plano de Putin envolveria ataques de falsa bandeira contra alvos importantes na Transnistria. Com esses ataques, Putin alegará que a Moldova está atacando povos de etnia russa, as mesmas alegações que fez contra a Ucrânia. E usará essas alegações para aumentar a pressão contra o governo moldavo, ao mesmo tempo em que intensifica os protestos na capital e em outras cidades importantes. E paralelo a isso tudo, ONGs na Moldova, financiadas por Putin, se dedicariam a subornar políticos e personalidades, uma tarefa relativamente fácil, tendo em vista que a Moldova é conhecida como uma das nações mais corruptas do mundo. Com manifestações cada vez mais violentas, com ataques de falsa bandeira contra instalações importantes na Transnistria, com políticos, militares e autoridades moldavas compradas por ONGs russas de fachada, o governo de Maia Sandu não suportaria a pressão e cairia, abrindo caminho para Putin financiar e colocar no poder um novo presidente pró-russo com a missão de compor um gabinete 100% pró-russo e anti-ocidental. De acordo com as fontes que revelaram os documentos, esse plano russo foi traçado em 2021, portanto, ao mesmo tempo em que Putin traçava os planos de invasão da Ucrânia, e como referi, já estaria em andamento, com o primeiro passo correspondendo às manifestações que estão, neste momento, decorrendo em diversos pontos da Moldova. Esse plano foi denunciado pela presidente Maia Sandu em fevereiro, que afirmou estar tomando medidas para impedir que o seu país seja transformado em um fantoche de Moscou. O que você quer ser morto? O que você quer ser mortos? O que você quer ser morto? RUSINES! Nietzsche na fane, Nietzsche na fane, Nietzsche na fane¡, Amém! 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 Amém!